Nesse momento aqui na Avenida Rei de França, no Turu, a gente está tendo um assalto com reféns na clínica da família. A gente acompanha aqui um momento de negociação. Quinta-feira, dia 30 do mês de dezembro, faltando pouquinho para fechar, para amarrar 2021, três bandidos ousados, São Luís, Rei de França, por volta das 16 horas, invadiram a clínica da família armados. Fizeram 16 pessoas como reféns, entre funcionários e clientes. Os caras estão assistindo muito filme. Desligaram a internet, cortaram todo o contato e também as câmeras de segurança. Só que a polícia foi acionada. Perceberam um movimento estranho dentro da clínica, que já foi assaltada outras vezes. Os policiais, ao chegarem no local, não houve uma outra alternativa para os bandidos. Sabe o que eles fizeram? Várias exigências. Pediram a presença da imprensa. Nesse momento aqui na Avenida Rei de França, no Turu, está tendo um assalto com reféns na clínica da família. A gente acompanha aqui um momento de negociação. Os assaltantes pediram a presença da imprensa. A imprensa já está no local e agora estamos aguardando aqui os procedimentos policiais. Seis pessoas como reféns até o fim das negociações. Os assaltantes se entregaram no início da noite, após quase quatro horas de negociações com a polícia militar. De acordo com os militares, ao todo, 16 pessoas foram mantidas reféns pelos criminosos. Por volta das cinco da tarde, dez pessoas, entre clientes e funcionários da clínica, foram liberados pelo trio. Os bandidos mantiveram mais seis pessoas como reféns até o fim das negociações. Entre as exigências feitas pelo trio, estava a presença da imprensa e dos familiares. Eu quero a minha família aqui, porque na frente da mamãe, a polícia não vai fazer nada. Segundo a polícia, após a prisão dos assaltantes, duas armas de fogo usadas pelos criminosos foram apreendidas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estiveram do lado de fora da clínica, prestando suporte aos reféns durante as negociações. Após serem liberados, eles passaram por avaliação médica, todos aterrorizados. Os criminosos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do bairro Coatrac, em São Luís, para serem autuados em flagrante. Em seguida, eles foram encaminhados para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde vão passar o Ano Novo. A cada dia que passa, os bandidos ficam mais ousados. Eles estão praticando assaltos cinematográficos. Os caras, eles estão se reinventando. É bandido que não acaba mais. Esses aí vão passar o Ano Novo, lá dentro da Penitenciária de Pedrinhas, e no próximo Natal ou antes disso, eles sairão com certeza ali com o benefício do induto. Ave Maria! Quantos não morreram e mataram pessoas aqui fora, desses mais de 1.800 que foram liberados no estado do Maranhão? Grande abraço, que Deus nos proteja. Eu sou o William Vieira. Se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, o seu comentário. Vamos chegar aí a 500 mil inscritos. Eu quero contar com você. Grande abraço.